Um bom dia, um bom dia pra você, pra você Eu estou contente, eu estou contente em te ver, em te ver Um bom dia, minhas crianças lindas e abençoadas Começando mais uma semana, segunda-feira A Tia Nirinha está aqui pra desejar a vocês um lindo dia E um beijão muito gostoso Como foi ontem, o dia dos pais na sua casa Eu espero que vocês tenham dado todos aqueles presentes pro papai Tá bom? Beijo, abraço, eu te amo E se possível, tenham passeado um pouco, apesar da pandemia, não é? Que Deus abençoe mais um dia de hoje Vamos fazer nossa oração? Vamos lá? Essa mãozinha precisa dessa mão Pra se juntar e orar pra Jesus Essa mãozinha precisa dessa mão Pra se juntar e orar pra Jesus Querido Deus, eu te amo muito Obrigado, Senhor, pela minha vida Abençoe meu papai Abençoe minha mamãe Meu irmãozinho, minha irmãzinha Meu vovô, minha vovó E toda a minha família Faz de mim uma criança de Deus Amém Amém para esse Deus maravilhoso Que ele quer ouvir você falar com ele Pela oração Não esqueçam de orar todos os dias Tá bem? Crianças lindas Vamos agora trabalhar a escrita Da letrinha I Letrinha I Maiúscula Vamos juntos? Dedinho Vai na tua tela Que a titia vai aqui Vamos lá Sobe Vai até a ponta Desce Isso Pode fazer devagar Não tem pressa E chega aqui Finalzinho I Vamos de novo? Sobe Desce E chegou no final Parabéns Letra I Maiúscula Agora Vamos fazer a escrita Da vogal I Minúscula Vamos trabalhar? Vamos lá Ela começa daqui Dessa ponta Vamos lá Sobe Isso Vai até lá em cima Chegou? Parou Desce pelo mesmo caminho E faz a outra perninha E Pinga Na bolinha Vamos de novo? Deixa a titia alinhar aqui Vamos lá Começa daqui Da perninha Vamos lá Sobe Vai até o final Sobe Volta pelo mesmo caminho E faz a outra perninha E agora Pinga Pinga Vogal I Minúscula O E É o elefantinho O I É o índiozinho O O É a ovelhinha E o U É o ursinho Cada bichinho desse Tem uma letrinha Das vogais Tá bom? Cada um tem a letrinha Das vogais Pra você aprender Bem bonito Espero que tenham gostado Da aulinha de hoje Tá? A titia vai ficando Por aqui E vocês Não esqueçam De fazer as atividades Tá bom? Tchauzinho Até amanhã Tá bom? E de índio Tchauzinho Tchau, tchau